Filhos a sofrerem, não tem emprego Pessoas a morrerem com fome Na mesa dele tem todos os dias Eu como, eu como, eu como Marido disse que eu estou a perder o brilho Eu estou no duro pra sustentar os filhos Segunda-feira estão nas Congolências Eu o meu bandido as Rio, A Rio Na terça-feira estou no azar branca Eu o meu bandido a Rio, A Rio Na quarta-feira estou no Cья Tintã-Uê Eu o meu bandido a Rio, A Rio Na quinta-feira estou no Ujê-ri-ribe Eu o meu bandido a Rio, A Rio Me danço uma gara Me danço uma gara Camarada, presidente, por favor ouve a nossa voz Nem todas nós somos analfabetas, pedimos liberdade no arroz Fizemos manifestação, nós conseguimos marchar Somos a voz da razão, cansamos de viver a se humilhar Sou zungueira há mais de 10 anos e já trouxe 4 filhos ao mundo Não tenho vergonha de dizer que sustento os meus bebês quando zungo As quatro tombora de pé, nenhum galo da vizinha me desperta Vivo na casa de renda com filhos, marido esse que não presta Nós acordamos às madrugadas e vamos atrás dos negócios Às vezes somos violadas e morremos com facas no pescoço Marido não ajuda, é só copo, arrisca a vida, acho que é pouco Porque mesmo de tarde fiscal, corre mais com teu negócio Peso na cabeça, bebê nas costas, debaixo da chuva do sol Não temos protetor solar, mas não faltamos para seta mão Colegas que foram baleadas, Juliana, Cafrique e a Cris Nós somos desvalorizadas, mas somos a maioria no país Vamos, manas Segunda-feira estou no Esconcolência Com a minha banheira, reo, reo Na terça-feira estou no Azra Branca Com a minha banheira, reo, reo Na quinta-feira estou no Rio de Janeiro, a minha banheira, reo, reo Sexta-feira é na Prada Mabunda, tô lá zungar o meu carapau Dizem sou bonita, tenho bunda que tenho tudo pra não viver mal Meus filhos estariam no colégio, se eu colaborasse com os pais Comeriam mais pão com queijo, em vez de eu zungar a nanás Mas eu tenho dignidade e fome, não me faz perder os princípios E apesar das dificuldades, sei que sucesso exige sacrifício Me sacrifico todos os dias, pra não faltar nada pros filhos Debaixo do sol todos os dias, meu marido até já nem noto brilho Me preparo sempre pra ele, e se ele não nota é tolo Ao sábado estou no São Paulo, quando tá fraco, baixo, no que colo Às vezes choro, não posso mentir, porque a vida não é um mar de rosa E quando ela sorrir pra mim, não vou mudar, serei a mesma rosa Segunda-feira estou nos Congolenses, com a minha banheira, reo, reo Na terça-feira estou no Asa Branca, com a minha banheira, reo, reo Na quinta-feira estou no Cate, então é com a minha banheira, reo, reo Na quinta-feira estou no Cate, então é com a minha banheira, reo, reo Mas não são bagas, mas não são bagas, mamãe está assim lá Mas não são bagas, mas não são bagas, mas não são bagas, com a minha banheira Me dançou uma gara, mamãs da cintura Me dançou uma gara, mamãs do mera Me dançou uma gara, mamãs do mera